Eu até tô dando uns beijos, confesso que tá sendo massa A minha boca amanheceu com o gosto de outras bocas e o restinho de ressaca Não me dá de novo direte, eu tô quase dando reset, eu tô pertinho de ficar igual você, me ter um louco igual se mete Mas a saudade que você deixou, onde eu vou eu carrego comigo Ela tá nas camas que eu deito, garrafas que eu bebo, ela tá nos perdido Ela tá dentro do quarto me olhando quando tento tirar a roupa de alguém e não consigo Cê criou um solteiro frustrado, cê fez de um cara foda, um coitado Eu tô com raiva, com ciúme, sei lá, ou a inveja dos rolês, cê dá porque eu não consigo te copiar Cê criou um solteiro frustrado, cê fez de um cara foda, um coitado Eu tô com raiva, com ciúme, sei lá, ou a inveja dos rolês, cê dá porque eu não consigo te copiar Mas a saudade que você deixou, onde eu vou eu carrego comigo Ela tá nas camas que eu deito, garrafas que eu bebo, ela tá nos perdido Ela tá dentro do quarto me olhando quando tento tirar a roupa de alguém e não consigo Cê criou um solteiro frustrado, cê fez de um cara foda, um coitado Eu tô com raiva, com ciúme, sei lá, ou a inveja dos rolês, cê dá porque eu não consigo te copiar Cê criou um solteiro frustrado, cê fez de um cara foda, um coitado, coitado, coitado Eu tô com raiva, com ciúme, sei lá, ou a inveja dos rolês, cê dá porque eu não consigo te copiar Porque eu não consigo te copiar Porque eu não consigo te copiar